Gente, continuação aqui da limpeza da taba, meu nome é Jaque Viana, tô dando diquinhas pra você de limpeza dos materiais. Então, eu uso na minha mesa um plástico, porque a minha mesa é de vidro, e aí quando eu termino de pintar eu retiro o plástico e coloco a minha toalha de mesa normal. O plástico ajuda muito pra você não ter que ficar fazendo, limpando, limpando. Você usa aquele plástico, quando ele tá muito sujo eu troco por um novo. Aqui tá a taba, gente, saiu muita sujeira. É claro que não saiu tudo, porque realmente não sai tudo, tá? Sai aquele excesso, mas a sua taba nunca mais vai ficar tão clarinha como você comprou ela. Então, eu vou explicar pra vocês aqui como é que eu faço pra passar cola permanente novamente. Ou pra quem tá iniciando, pela primeira vez, passar cola permanente na taba. Eu uso um cartão, tá? Um cartão desses magnéticos, um cartão velho que você não utiliza mais. Pode ser de crédito, pode ser até aqueles de papel, aqueles cartões de visita. Mas só que eles se tornam descartáveis. Você usa uma vez ele de papel, você acaba tendo que jogar fora. E esse aqui não. Esse aqui dá pra você dar uma lavada nele e reutilizar várias vezes, tá? Então, tem que ser um cartão que você não usa mais, certo? Ó, eu faço assim, ó. Seguinte, ó. Eu jogo um pouco de cola. Não precisa ser demais pra não ficar em excesso. E venho com o cartão. Espalhando essa cola todinha. Eu pego aqui do início e venho puxando. Ó. Ó. Tá vendo, gente? Basicamente isso. Tá vendo? Aqui, você vai fazer isso na taba toda. Tá vendo? Fica uma camada bem fina de cola. O importante é não ficar aqueles grumos, aquelas partes com muita cola. Aí, eu deixo, gente, 30 minutos. Pra cola dar uma secadinha. E ela ficar assim no ponto que você põe o dedo. E ela gruda, mas seu dedo solta sem resíduo nenhum. Dá cola, tá? Então, eu espero que essa dica seja útil pra vocês. Tá? Se foi útil, curte aí e dá um joinha.